Então todas aquelas divindades Que a gente ouviu falar quando criança Hércules, Zeus, etc Eles representam aspectos Da nossa personalidade Que podem ser aperfeiçoados De modo que a gente se torne Uma pessoa melhor Então basicamente essas ordens iniciáticas Elas lidavam com isso Uma busca pra você se tornar aquilo Exatamente, é uma busca pra você se tornar Uma pessoa melhor Que a gente chama hoje em dia de jornada do herói Eu vou falar isso depois Um pouquinho nessa parte Mas a ideia, a jornada do Hércules Seria a jornada do ser humano Tentando se tornar um ser humano melhor Então cada um dos doze Passos do Hércules Representa um signo do zodíaco E representa também uma etapa Que a gente tem que construir na vida Então a gente tem aquela ideia E quem tá em casa ouvi falar Astrologia é horóscopo, é besteira Mas é que o pessoal estragou Profanou muito Originalmente eles eram símbolos E você precisava codificar De modo a fazer alguma coisa Então você começa um planejamento por áreas Que é o signo que lá no Hemisfério Norte Começa a primavera Então por exemplo, se eu for Fazer uma fábrica de canequinha Primeiro eu tenho que ter uma ideia Então eu tenho que ter essa vontade explícita Segundo signo é touro Touro representa o que? O trabalho duro, pesado, do campo Significa na vida prática Ah, eu vou ter uma empresa Não basta ter uma ideia Eu vou ter que ter um contador Pagar imposto PIS Um monte de parte burocrática Pra eu montar a minha empresa Depois vem gêmeos Gêmeos é a comunicação É o teatro São as caras felizes Toda essa parte do zodíaco Que é o que? O meu projeto Eu preciso de alguém Pra desenhar essa caneca Pra eu fazer essa parte E aí parte pra câncer Que é o próximo signo Mas aí completa a primavera Ele vai dar uma volta inteira Exatamente Os três signos completou a primavera Então beleza A gente já tem a nossa fábrica E eles se completam Eles vão se completar Aí a gente vai entrar no verão Que vai ser câncer, leão e virgem Isso no Hemisfério Norte O horóscopo do Hemisfério Sul Ele é todo diferente Ele é ao contrário Aí no câncer Você vai ter a fábrica Que é gestar É a barriga É a mãe E etc E depois você fez o produto Aí a gente vai pra leão Que é o próximo Que é o ápice do verão Então lembra que eu falei Que leão tem a ver com o sol Com a cabeleira Com a juba e tal Então eles vão fazendo Associações de símbolos Pra contar histórias E logo em seguida A virgem Que é a colheita Que é um outro signo da terra Que agora nesse caso É uma mulher com feixe de trigo E aí você tem que fazer A colheita do que você plantou Lá em Touro E no nosso caso Seria o que? O controle de qualidade Então eu tenho que fazer As canecas Fazer o meu produto Depois eu tenho que Ter o marketing Que vai vender E fazer propaganda disso De gritar e berrar Pra todo mundo ver E depois eu tenho que ter Um controle de qualidade disso Aí a gente entra no outono Que aí a coisa Já tá engrenando Pra uma maturidade A gente vai ter ali Libra, escorpião E sagitário Então o Libra É o vendedor Libra é o falar com o outro É o conhecer o outro Então é uma equipe de vendas Depois a gente vai ter Que ter escorpião Escorpião é o conhecimento profundo Então você vai ter que ter Os caras que vão Investigar o mercado E fazer pesquisa de opinião E saber o que o público quer Se eles querem uma caneca maior Se eu tenho que fazer alguma coisa E depois a hora que eles buscam Essa informação Escorpião era o deus da morte Ele tava associado com isso Porque no deserto Você foi picado pelo escorpião Você morreu Então o signo tem a social E a natureza morria também Tá vendo? É um jogo de palavras É fascinante E logo em seguida O sagitário Que é o cara Que é montado num cavalo Com arco e flecha Porque ali você tava chegando No inverno Então acabou as colheitas O que você precisava ali Era carne E caça Pra você sobreviver Ao inverno E o sagitário Ele é o otimista Ele pega toda aquela informação E traz pra fora E no nosso projeto A gente teria que fazer uma análise Uma pesquisa de mercado Com essas informações A gente busca Pra melhorar nosso produto E aí vem o inverno Que é a parte final Que é capricórnio Aquário e peixes Capricórnio O ápice do inverno Que é representado Pelo bode Que é o símbolo Da maçonaria Que é a resistência Significa o que? Que você vai sobreviver A neve A partir Mais dura do ano Onde tava tudo congelado Onde você precisava sair Pra cortar a lenha Pra fazer fogueira E etc E aí você passava Pelo período mais difícil E na vida real Seria logística Segurança Estoque Armazém Distribuição É toda essa parte Militar da coisa Depois aquário Que é o aguadeiro Que é a parte Que o inverno Sobrevivemos ao inverno Então vamos nos preparar Para a primavera Que tá vindo Que eram o que? O gelo em cima Das montanhas derretia Os rios voltavam Até a água E aí eles falavam É o aguadeiro Das águas celestiais E aí tinha associado E depois peixes Que eram Eles olhavam os peixes Os peixes subindo A correnteza E eles falaram Isso aqui não é normal É uma coisa divina Os peixes estão indo Pro céu e tal Então tem toda uma parte E no mundo real A gente faria o seguinte Você tem a caneca Fez todo esse processo Aquário significa Inovar Então de caneca Eu vejo que eu posso Fazer cerâmica E aí eu vou fazer cinzeiro E aí a minha fábrica Aumenta E etc E peixes É a função social Então você percebe Que toda empresa Quando vai ficando grande E tal Ela começa a abarcar Uma causa Então para criança Para o câncer Para velhinho E etc Que é o que? Você devolver para a sociedade Aquilo que você Extraiu dela Então está vendo O que a gente conhece Como zodíaco Originalmente era um guia De como você se comportar E se você tem uma empresa E você seguir Essa lista Você não tem como errar Você sabe exatamente O que está falhando O que não está falhando É o seu ponto de venda Que está ruim É a sua distribuição Que está ruim É a sua fábrica Que está ruim Você tem uma noção Do que você está fazendo É um ciclo Um ciclo completo Né? Seria isso É um ciclo completo E aí depois Isso se retroalimenta Né? Exatamente Aí você passa de novo E volta novamente Para o processo Aqui inovando Exatamente Agora a gente vai expandir Sim Então o Ares vai falar Ah eu já tenho uma empresa Agora eu quero ir para outra cidade Sim Então você tem que ter vontade Chegou na outra cidade Tem que abrir outro escritório Mais burocracia Ah agora a minha fábrica Vai aumentar Ela vai fazer caneco Eis que Eis cinzeiro Então tudo São ciclos da vida Então o pessoal Aproveitou esse simbolismo Para trazer para o modo de vida E para a gente também É a mesma coisa Você tem lá a sua família E fala assim Como é que eu estou de vida Eu tenho vontade De fazer as coisas Como é que está o touro Eu estou gastando mais Do que eu ganho Como é que está minhas finanças Como é que está gêmeos Eu estou estudando Ou eu parei de estudar Eu estou lendo Eu estou Querendo melhorar Como pessoa intelectualmente Como é que está o câncer Eu estou cuidando da minha mãe Do meu pai Dos meus filhos A minha família Como é que está a minha relação Aí depois vem Leão Como é que eu estou Com a minha relação Com a minha esposa Com meus irmãos Com o pessoal que está em volta Com o pessoal que trabalha comigo Depois virgem Trabalho Como é que você trabalha Depois libra Que é a parte social Você está sendo conhecido E tal Aí escorpião Você está aprofundando Você está Buscando Uma busca espiritual profunda Você está raso Você está só tipo Mexendo no tiktok E jogando tempo fora E aí sucessivamente Sagitário é Você está otimista Da sua vida Você está aproveitando O tempo Você está Se divertindo Com aqueles que você ama Porque o tempo É finito E depois capricórnio Você está protegendo A sua família Você está cuidando dele Se você morrer hoje Sua família está protegida Você deixou testamento Você deixou herança Como é que está As pessoas ao redor Elas estão seguras E tal E aquário Você está buscando Coisas novas Está aprendendo Alguma coisa nova Todo dia Você quer Ser curioso Da vida Você quer aprender Coisas novas Aprender Sobre outros países Sobre outras culturas Buscar mais conhecimento E peixes Que é a parte espiritual Então você está Sendo empático Com o vizinho Não adianta nada Você ser genial E não dar bom dia Para o porteiro E aí você Completa o ciclo Então quando você Faz essa espécie De checklist Você olha e fala Eu estou sendo Uma boa pessoa Que aí isso vem Desse Desse livro Dos mortos Original E hoje O que isso está Isso está nos Templos maçônicos Você entrar Num templo maçônico E olhar para cima Você vai ver Que eles têm Doze colunas Sempre E as colunas Representam o zodíaco Mas não o horóscopo De jornal Essa besteirada O horóscopo Na parte de ser Instruções Para a gente Se tornar pessoas melhores Então O manual da vida Vamos dizer assim É o manual da vida Literalmente